O que é o palestrante principal? 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 E é um paradigma para a sociedade E igualdade de oportunidades Aliás, esse tópico aqui, doutor Alexino, nós poderíamos ficar nesse só As pessoas não são iguais e nem devem ser Mas as oportunidades precisam de ser iguais A essência da democracia e a sociedade democrática Ela não é só justa não, ela também é mais eficaz, mais eficiente Sim, a democracia dá ganho Não é democracia discursiva É no sentido de você aproveitar todos os talentos Todos os talentos Ninguém pode impunemente desperdiçar talentos Então nós temos aqui ainda no campo da diversidade A gestão da diversidade, para quem é da área de gestão de pessoas Sabe que envolve todo o processo No recrutamento e seleção, no treinamento, na remuneração Na carreira e promoção e também nos desligamentos Todo o processo de gestão de pessoas Você tem que ter um olhar Porque a diversidade não é a salada de frutas Ela requer gestão Não adianta eu misturar um pouco de cada um E imaginar que eu tenho diversidade Requer gestão Para aproveitar os talentos E a sinergia que aquele grupo produz A questão racial no Brasil Vou ficar atento no tempo Porque o nosso tempo é curto E eu quero ter a oportunidade de ouvir o doutor Alexino E também de receber perguntas Antes de tudo, não há uma questão Como um problema no Brasil Uma questão racial A questão racial faz parte da solução Não é um problema É muito interessante quando você problematiza algo Que na verdade é a solução É uma inversão Não há uma questão Há uma solução por aqui Então nós temos aqui Repare esse mapa da diversidade brasileira Nós temos ali 51% de negros Preccipados segundo o censo do IBGE O Brasil é um país de maioria negra Quando a gente chama de brancos Aqueles 48% Não é justo Há diversidade A nossa política de imigração Trouxe todos os grupos europeus As pessoas pensam em italianos Espanhóis, portugueses Ora, recebemos russos Poloneses Húngaros Búlgaros Gregos Árabes Nós temos uma diversidade importante Recebemos a maior imigração japonesa do mundo Completou agora em 2008 100 anos E os indígenas que estão ali no meio daquele 1% Eram 1500 etnias Até 1500 Hoje restam as 300 Nós temos diversidade E esse índio que a gente imaginou que desapareceu Migrou para dentro de nós Não há uma pessoa nessa sala brasileira Que direto ou indiretamente Não quero falar do ponto de vista genético não Não traz valores indígenas Todos temos E não imaginamos como E que bom que é isso Porque essa vocação nossa Essa interação com que os jovens brasileiros Têm com a natureza, com a água Isso não veio gratuitamente O que importa é que o Brasil é resultado De pessoas que vieram escarizadas E pessoas pobres Imigrantes Mas toda vez que eu falo pessoas pobres Eu corrijo Os pobres imigrantes europeus Não vieram para o Brasil Pobre no sentido de ter um emprego De ter uma casa Só vieram os mais pobres Quem tinha alguma coisa Não atravessou o Atlântico Quem quer saber quem somos nós Veja agora no Jornal Nacional Toda essa crise da Síria E veja aquelas pessoas Chamadas de indigentes O Brasil tem esta origem Que bom Isso é bom Do ponto de vista Isso é ótimo Não é ruim não Porque Os indigentes europeus Que nós recebemos Os muito pobres E quem gostar No sábado De ter um conhecimento Vá ao museu de imigrantes Veja a foto das crianças descalças Tudo o que as pessoas tinham Num único Num saco de coisas Alguém pode imaginar Aqui um alemão analfabeto Que não sabe ler Nem escrever Mas foram esses Que nós recebemos Repito Isso é positivo Porque essas pessoas Que vieram Essas que toparam Atravessar o Atlântico E viram para cá Não viriam outros Outras pessoas Não viriam Então nós somos Resultado disso E é importante Aproveitar Pegar esse mapa Que doutor Alex Simplesmente mostrar Não diz Chama 48% de brancos Não é assim São pessoas com histórias Com culturas diferentes Que vieram construir o Brasil Os negros estavam aqui Desde 1534 Os europeus Chegam três séculos depois Começam a chegar Bom Para a gente continuar Essa pergunta Não vou responder Qual o significado estratégico De um programa de diversidade Éxorracial Para o setor público Deixa a pergunta Porque tem mais perguntas Que eu quero fazer Celso Furtado Que é A referência Da minha geração Né Na universidade Brasileiro Ilustre De amor Grande economista Foi perseguido Pela ditadura militar Foi para a França Foi professor emérito Da Sorbonne Ele faz uma pergunta Doutor Alexino Em uma entrevista Que ele dá Para a revista De IBGE Acho que no ano 2000 2001 E ele faz Essa pergunta Qual a causa Do crescimento Ter se dado Nosso crescimento Ter se dado De forma Tão injusta De forma Tão desigual Ele insiste É uma pergunta Dura Ele pergunta E ela é um grande Intelectual brasileiro Mas no final Da entrevista Sabe o que ele afirma? Que não sabe a resposta Um grupo de mestrandos Aqui Meus Aqui ainda Em São Paulo Um curso De responsabilidade social Não Discutindo essa entrevista Não aceitou E foi tentar Localizar Qual a causa Você pode usar Causas No plural Mas uma coisa É segura Passa pela questão racial Essa resposta Que Celso Curtado Diz não saber E os meus alunos Não acham não Eles fazem números E mostram Essa causa Passa pela questão étnica Como um todo Né? Bom E tem mais perguntas Por que políticas públicas Específicas Por exemplo Para negros Elas se justificam? Por que não apenas Políticas de cunho social? É uma pergunta Que muita gente faz Por quê? Como são justas? Eu acho que é uma pergunta Bastante pertinente Para quem Não se especializou É uma pergunta Que fica aí Por enquanto Né? Ora Eu quero dar aqui Um breve histórico Né? É É Das políticas Com foco Na população negra É A abolição Aqui acontece Em 1888 Então nós temos aí 130 anos 130 e poucos anos Que a escaridão acabou Após um século De silêncio 96 anos Aqui em São Paulo É a primeira política De ação afirmativa Cria-se o Conselho do Negro Do Estado de São Paulo Um conselho específico Para trabalhar Com a questão racial Depois Quatro anos depois Criou-se uma fundação De cunho cultural No Ministério da Cultura Em 1996 O Fábio leu aqui Eu coordenei Um grupo de trabalho O GTI Um grupo Encarregado De colocar Na agenda pública A questão das cotas Aí alguém pode dizer Ah então é você Não sou eu Estava trabalhando lá Com muita honra E o GTI Depois veio a CEPIR A CEPIR Era uma secretaria Com status de ministério Há uma semana atrás Foi cassada Não é mais ministério É uma secretaria É um órgão importante Mas perdeu o status De ministério Mas por 10 anos Foi um ministério Focado na questão racial E em 2012 Sobretudo aqui As pessoas com formação jurídica Sabem Em 2012 O Supremo Tribunal Federal Por unanimidade 11 juízes Entenderam que as cotas Nas universidades Eram um instrumento constitucional Portanto não era um instrumento ilegal Mas foi uma decisão rara Porque é unânime Vale a pena ler os votos Dos juízes Vale a pena É uma aula De antropologia brasileira É uma aula de psicologia social brasileira É uma forma de conhecer bastante o Brasil É importante Eu recomendo sempre Sobretudo o voto do ministro Lewandowski Que foi o relator desse caso Bom Ação afirmativa Eu coloco tudo Quer dizer Ação afirmativa Cota E dificuldades Bom Não existe cota São ações afirmativas É muito importante nós Nós que vamos trabalhar com esse tema Vários que estão aqui Entenderem essa expressão Ação afirmativa É uma afirmação É uma palavra É uma expressão Que nasce do governo Kennedy E era representado o seguinte Um tipo de ação governamental Para dar oportunidades Para os negros e para as mulheres Então vem com esse nome de Ação afirmativa Affirmation active Ação afirmativa E Essa é uma expressão Que vem sendo usada Porque não é cota Cota É metodologia É um percentual Você precisa ter uma meta Para trabalhar Na área De recursos humanos Na área de gestão de pessoas Sem estabelecer meta Você não trabalha Então por isso ganhou o apelido de cota Cota racial Cota para deficiente Não é cota É política de ação afirmativa Cota é o método Bom Agora o Brasil O que seria Ação afirmativa Ação afirmativa É uma ação É uma medida Que eu tomo no presente Para corrigir fatos do passado Que é fatos Que fizeram com que Determinados grupos Perdessem E as políticas generalistas As políticas comuns Não dão conta de reverter É muito comum dizer Que o Estado deve ser neutro O Estado brasileiro Nunca foi neutro Ele não foi neutro Quando fez a imigração europeia Porque fez aquilo Que tinha que ser feito Deu terras Estimulou com dinheiro Apoiou as pessoas Evidente Eram pessoas Doutor Alexino Empobrecidas Como eu disse O Estado tinha mesmo Que apoiar essas pessoas Que vieram construir o Brasil O escândalo Foi não ter feito isso Com os índios Que estavam aqui Desde sempre E com os negros Que já estavam Há 300 anos antes Portanto Tudo aquilo Que o governo fez Com os alemães Em São Leopoldo Foi absolutamente Correto Na minha opinião Dinheiro Terra Apoio Mas não se fez Com quem estava aqui Há 300 anos E acumulou-se Um déficit Muito grande Então as ações afirmativas São tentativas De fazer uma correção Para compensar Grupos que perderam É o que nós fazemos Com as pessoas Com deficiência Por exemplo O Brasil É pioneiro Em ações afirmativas Nós fazemos isso Desde os anos 30 Aqui Todo mundo é muito jovem Mas nós tivemos aqui A lei dos dois terços Que valeu até 1967 Getúlio Vargas Para proteger O trabalhador brasileiro Criou a lei dos dois terços Para vocês terem ideia Em 1942 Nessa cidade de São Paulo 40% da população Era formada Por pessoas estrangeiras Não por brasileiros E as empresas Só queriam admitir Trabalhadores o que? Estrangeiros É a nossa Síndrome de vira-lato Quer dizer De valorizar Quem é de fora Getúlio Vargas Para proteger O trabalhador nacional Fez uma lei Dois terços Do trabalhador De toda a empresa Dois terços Tem que ser brasileiro Essa lei vigorou De 1930 Até 1967 Quase 40 anos Era uma cota De dois terços Entendeu? Só para o trabalhador brasileiro As empresas tinham que cumprir isso Então nós já tivemos Nos anos 60 Sabe qual lei nós fizemos? Lei do boi É o apelido Era uma cota Para filhos de fazendeiros Que tinham direito A metade das vagas Nas escolas de veterinária E de agronomia As universidades federais Tiveram cota Por 20 anos De 1968 Até 1985 Repare que Repare Alguém aqui Comentou As pessoas com mais idade Lembram de alguém Comentando Ou se posicionando Contra essas cotas 20 anos Imagine cotas Nada contra Mas para filhos de fazendeiros Sim Cotas Você Seu pai mostra Que é proprietário De uma fazenda Então você tem direito Prioridade Para entrar na universidade Isso aconteceu Por 20 anos Então uma ação afirmativa Cotas O Brasil Vem fazendo isso Há muito tempo Agora Cotas São para diversas pessoas São para mulheres Para pessoas com deficiência No Rio de Janeiro Tem uma cota Muito interessante A cota da universidade Estadual do Rio Ela beneficia Filhos de policiais Que morreram Em confronto Eu acho que lavou a cota Então O chefe da família Foi assassinado Defendendo a sociedade Ele Adulto Tem direito As cotas Das universidades O que eu quero mostrar Que cotas Não são só No serviço público E não só para negros São políticas Que você utiliza Para fazer Certas correções Mas há diversas Dificuldades Aqui no Brasil Para Sobre essas cotas Quando se fala Na questão racial Uma pergunta Que muitos poderão fazer Já correndo É Quem é negro No Brasil Não é isso? Não há uma dificuldade Não se alega Muito isso A polícia Nunca teve dificuldade De identificar Quem é negro Ela nunca teve dificuldade Mesmo o professor Doutor Pelaústio Nunca teve Elexílio No passado Nenhuma dificuldade De parar Aqui na Marginal Quando eu morava Aqui vindo Me identificava fácil Meus colegas Todos passavam Com seus carros Vindo da mesma região Então é difícil Na hora de beneficiar Mas a polícia Sempre teve facilidade Para identificar Quem é negro Quem não é Mas um problema grave Aqui Pelo menos Aqui na sociedade brasileira É que as pessoas Que participam Dessas políticas São vistas Como pessoas ajudadas Não é isso? Essa é uma sensação São pessoas ajudadas E pessoas que não tem Mérito Que é um negócio Fundamental Para a nossa academia Não é isso Que vem na mente Muito É um erro Original Porque nós partimos Do pressuposto Que as pessoas Que estão Atuando Não estão beneficiadas Por outras formas Indiretas A doutrina do mérito Acaba sendo um sofisma Porque Não se entende Se o mérito O que esse mérito Quer aferir? Se ele aferisse É pessoas Que estivessem disputando No mesmo pé De igualdade É que teria mérito Eu explico Duas meninas Que nasceram No mesmo dia Tenho cinco minutos Está ótimo Duas meninas Que nasceram No mesmo dia Vão fazer Dezessete anos E as duas Querem ser médicas Uma aqui Nessa região Na subprefeitura De Pinheiro Aqui no Jardim América Filha de uma família Da classe média alta Ela e mais um irmão só Mais novo Porque as famílias Mais ricas Não tem muitos filhos E ela Com dezessete anos Com doze Já falava inglês Isso mesmo Estudou O Dante Alighieri Passei agora Na porta Lá Um congestionamento Para chegar aqui Uma boa escola Eu sei disso E teve todo o apoio Da família Que é muito bom E é uma menina inteligente Tem tudo para passar No vestibular Uma outra menina Lá de Parelheiros Que é a região A subprefeitura Que tem mais negros Em São Paulo É de uma dessas Famílias desestruturadas Mãe solteira Ela tem vários irmãos Filhos De pais diferentes Esta escola pública Que é a que nós Ainda temos Ela não perdeu um ano Dentro daquele contexto Ela está com dezessete anos Está no terceiro colegial Mas aos 14 Como toda moça pobre Já está trabalhando Como empacotador Em algum lugar Ajudando na receita Da casa Porque é assim mesmo Tem vários irmãos Moram em dois cômodos E ela tem o sonho De ser médica E droga barata Na porta Toda oportunidade Da gravidez precoce A gravidez precoce É um circo do senhor A mãe teve a filha cedo A avó já tinha tido a mãe E ela também vai fazer isso Ela rompeu tudo isso Tem dezessete anos Chega as duas Lalaúcha Para você E aí nós A cadeia Perguntamos assim Quem tem mais mérito Primeiro lugar Nada contra a moça Aqui em Jardim Europa Infeliz do país Que não aproveitaram Esses dois talentos Muito ruim O país Que não aproveitar Os dois Aproveitar um só É um país Que a médio prazo Do ponto de vista estratégico Esqueça de ideologia Esqueça de política Do ponto de vista estratégico É um país Que não vai dar certo Porque ninguém pode Impunemente Despertar talentos Hoje Mais de 1500 reais por mês Para manter o preso Mas você sabe Doutor Alexino Com a metade desse recurso Se você investir Em um adolescente Você vai transformar No que você quiser Piloto de Boeing Webdesign Professor da USP Mas não inviste Em um determinado momento Depois eu pago Mensalmente Para ficar preso Então na verdade Nós não podemos Dispensar talentos Essas dificuldades aqui Nós temos que romper Com elas E agora eu termino Mostrando só os últimos Usais Porque não vai ter tempo Olha Olha aqui Onde já houve Ação afirmativa Jundiaí Em 2002 Cinco estados Já adotam Ação afirmativa Paraná Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Bahia E em São Paulo A lei complementar 1259 de janeiro De 2015 Já foi votada E neste momento Um trabalho Magnífico Feito pela área De gestão de pessoas Aqui em São Paulo O decreto Que regulamenta Está para sair Então as pessoas Aqui todas Saibam Que em São Paulo A partir de agora Todos os concursos públicos Terão uma votação Diferenciada Uma pontuação Para indígenas E para negros Bom Aqui Olha A lei federal De 2014 20% Em todos os concursos públicos E o Conselho Nacional De Justiça Numa resolução Agora em junho Decidiu Na magistratura Em toda a magistratura Toda a magistratura 20% De cotas No mínimo Para negros E o Conselho Nacional Do Ministério Público Também está estudando Em estender Não faz sentido A gente ver Juiz negro Só em filme americano Quem Todo mundo Que assiste O filme Não é comum Juiz E juízas negros Nos filmes americanos Não é comum Mas a gente Não consegue Encontrar Que um O Joaquim Barbosa Que era Supremo Saiu Para terminar Eu quero aqui Falar É Do Barack Obama Barack Obama Em 2008 Encontra Estados Unidos Quebrado Eu sei Que nós temos Memória Quebrado O país Quebrado É lógico Que eles não Despencaram Como nós De quinto lugar Já somos nonos Como eles têm Consolidação Eles continuaram Primeiro Mas o país Quebrado E hoje O país volta Mesmo com a China Surfando Em oito anos Nós não podemos Despeçar talento E o Barack Obama É um negro Que trabalha bem Com a questão racial Porque apesar Desse biotipo A mãe dele É loira A mãe dele Verdadeira Ele não tem Dificuldade Aliás Eu disse Lá em Washington Que o Barack Obama É um PHD Em diversidade Porque ele tem Uma irmã africana Que o pai Teve E tem uma irmã Em Indonésia Na Indonésia Uma irmã E aí você conhece Os cunhados Do Barack Obama É fantástica A família dele Ele tem tios Pelo lado materno Tem tios Pelo lado paterno Então ele é uma pessoa Que sabe trabalhar Com a diversidade Eptorracial Talvez daí O resultado Do sucesso dele Eu não tenho dificuldade Em trabalhar Com os mais diferentes grupos Não Ele consegue bem E tem um nome Fantástico O nome dele É Barack Hussein Imagine Hussein O nome dele É Barack Hussein Obama É um nome Que para os americanos O nome Hussein É um nome que eles fogem Bom Então é isso Eu quero agradecer A atenção E quero aqui fixar muito A oportunidade De ter falado Com vocês Sobre um tema Que é contemporâneo Que é importante Que todos nós Precisamos de aprender Muito obrigado Bom Tivemos aqui A lucidez Do professor Doutor Hélio Santos Bastante respeitado Dentro do mundo acadêmico Principalmente Nas questões Dos estudos Da diversidade Com recorte Para a questão Racial Se nós formos pegar O Brasil É um país Marcado Por contradições É um país Da negação Então Nos consideramos Um país pacífico Quando De janeiro Até setembro Mais de 500 pessoas Foram mortas Pela polícia militar Nos consideramos Um país Tolerante Quando a cada Dois dias Há um crime Homofóbico Nos consideramos Um país Misigenado E volta e meia Isso é exaltado Quando na verdade Assim Nos cargos De comando Praticamente Não temos Nenhum negro E esses negros Estão Na periferia Estão Dentro dos presídios Então somos Um país Da contradição Negamos O tempo Todo Aquele que somos E os O processo Social Se torna Interessante Porque Na contemporaneidade Aquilo que era objeto São os grupos Da diversidade Passam a ser sujeitos E de repente Isso precipita Pensar Em políticas Públicas Precipita Em pensar Novas formas De educação E eu acho Que esse é o momento Que nós estamos Frentando As correntes Mais conservadoras Tentam brecar Esse processo E é como Brecar Tentar brecar O Rio Com recursos Limitados Então acho Que hoje Ou o Brasil Ele assume Aquilo que de fato Ele é Para buscar Novos tipos Novos modelos De políticas públicas Ou realmente Ele vai sofrer Uma falência Professor Nós temos aqui Já uma primeira Questão Que é do Valdir Da segurança Pública Ele diz o seguinte Falando em igualdade De oportunidades Aliado ao fato De que existe Uma enorme Desigualdade social No Brasil O que não se fala Em cotas Para pobres Também Valdir Obrigado Pela pergunta Mas você viu E como nós sabemos Que essa pergunta É sempre feita Nós colocamos lá Que Por que não Cotas sociais A pergunta Sua é muito boa Valdir O nosso Fábio Me apresentou Aqui Como coordenador Do GTI Nesse grupo Valdir Nós Entendemos Que as cotas Nas universidades Elas deveriam vir Só para quem Vem da escola Pública A minha filha Por exemplo Estudou no ótimo Colégio aqui Que é o Arco de Acesano Não teve Você também Não teria direito É negra Mas não teria E não tem Direito A cota Nenhuma Porque ela estudou Numa escola Particular Portanto Ela que Concorra No vestibular Com os outros Ao fazer Esse tipo De proposta Para a escola Pública Entendeu Que quem Está na escola Pública Num país Como o nosso São pessoas Pobres Então Valdir Fique feliz Que em todo lugar Em que se estendeu Cota para negros Se estendeu Cota para pobres Na universidade Hoje Hoje As pessoas Pobres Que não são negras Mas que Passaram pela escola Pública Tem cotas também Aliás O Ministério De Educação Informou Que para cada 100 pessoas Que adentram As universidades Públicas 69 Imaginem vocês 69 Vem pelo Critério Social Eu fico muito Orgulhoso Ao ter postulado Doutor Alexino Cotas para negros E como subproduto Tem havido As cotas Sociais Que você reclama Valdir Elas já existem Elas já estão Sendo usadas Elas existem Largamente Agora é importante Saber Que uma pessoa Pobre Branca Ela tem Um país Com as características Do nosso Ela tem Dificuldades Mas de uma outra Ordem Então é importante Entender Essas diferenças É importante Entender isso O importante É que você sabe Que tem cotas Para pobres Sim Todo lugar Em que se adota Pelo menos Na universidade Cotas para negros Elas são Estendidas Para quem vem Da escola pública Então é Meia-meia E isso vale Aqui em São Paulo E também no Brasil Então isso já acontece Nós temos Outra pergunta Aqui Que é Da Andréa Da Secretaria De Administração Penitenciária E ela pergunta O seguinte Qual a vantagem Estatal Em manter A periferia Qual a vantagem Estatal Em manter A periferia Mesmo com custo Indireto Bolsa Família Presídios Etc Estou correto Andréa A sua pergunta É eu Andréa Sua pergunta É a pergunta Que provoca Bastante Não é Andréa Não ter as periferias Eu acho que Há muito tempo Eu não discuto Mas a questão Racial Eu discuto Desenvolvimento Quer dizer Como é que o país Se sustenta Se não aproveitar Os talentos todos Que estão na periferia Brancos Negros E outros Eu acho que Manter a periferia Eu não sei se é manter Você mantém a periferia Mas nós deveríamos Invadir as periferias Não com a polícia Com projetos sociais Com programas Dia 5 de novembro Aqui em São Paulo Vai ser lançado Vai ser lançado Pelo Instituto Eps Uma pesquisa Feita Aqui em São Paulo E eu fiz Doutor Alexino Eu fiz o caderno Que vai ser apresentado E as diferenças Que existem Dentro da cidade De São Paulo É uma coisa fantástica Então eu não sei E a proposta Que nós falamos lá É políticas Afirmativas Localizadas Que nós chamamos De Paulo P.A.L Nós temos que pensar André Em políticas afirmativas Localizadas Você pega um determinado Bairro Jardim Ângela E ali você invade Aquela região Com todas as políticas Possíveis Para mudar Porque na verdade Aquilo ali não é gasto Não é despesa Como ninguém é perfeito A minha área original É finanças Isso não é despesa É investimento O conceito de despesa E investimento São coisas muito diferentes Então isso é um investimento Com retorno seguro Então eu acho Que daqui para frente Além da questão racial André Nós temos que pensar Em ações afirmativas Em que você intercorta A questão de gênero E a questão de raça Nesses bairros Quem é Minha querida A maioria das chefes de família São mulheres Não são homens Então nós temos que Fazer políticas Com esse recorte Mas Inovando E eu acho que Manter periferia É uma sangria desatada Essa é a expressão Antiga essa Sangria desatada É aquela área Que você faz Faz Enxuga gelo E não avança Não vale a pena Manter periferia As periferias Deveriam ser subúrbios Como são na Europa Lugares agradáveis Com muito investimento Nós temos mais uma pergunta aqui Mas eu gostaria Que respondesse junto Com essa da plateia Os seus textos São muito instigantes E o senhor Professor chegou a dizer Que o 14 de maio É o dia mais longo Do Brasil E também disse Que o Brasil Do futuro Depende do futuro Da família negra Eu gostaria Que o senhor Pudesse pontuar Isso na sua foto E nós temos aqui A pergunta Da Cristiane Araújo Que vai dizer O seguinte O que o senhor Pensa Da frase Do autor Morgan Freeman O dia em que pararmos De nos preocupar Com a consciência negra Amarela Ou branca E nos preocuparmos Com a consciência humana O racismo Desaparecerá Quer que eu responda A outra pergunta Que é a pergunta Da Irene Aparecida Da Secretaria De Estado Da Saúde Gostaria de saber Sobre Essa aqui Irene Aparecida A outra É Cristiane Araújo A Irene Aparecida Da Secretaria De Estado Da Saúde Ela pergunta Gostaria de saber Sobre cotas Para mulheres Que foi comentado Durante a apresentação Mulheres Mulheres Bom É Doutor Alexino Trouxe aqui Uma afirmação No dia 14 de maio Todos nós sabemos Que a abolição Aconteceu no dia 13 de maio De 1888 E Vale a pena Entrar no Google E ler o decreto Em português arcaico Está escrito o seguinte Declara-se Extincta Extincta A escravidão No Brasil Parágrafo único Revolvam-se As disposições Em contrário É uma lei Mais curta Que eu conheço Nenhum parágrafo Dizendo o que fazer Com aquelas pessoas Vejam vocês O escravismo Comece em 1534 Vai até 1888 Dura 350 anos O Brasil tem 500 Eu gosto De fazer conta 500 anos 350 70% 70% Do tempo Brasileiro Vigil Sobre o símbolo Da escravidão De cada 10 anos De Brasil 7 foram de escravidão Será que poderia Terminar numa penada Sem ter um segundo parágrafo Dizendo Olha O império Vai designar uma comissão Que vai fazer um estudo E propor Junto com a imigração Que já está acontecendo Aproveitar essas pessoas Que tinham experiência Agrária Muito grande O Brasil naquela época Gente Já tinha o mesmo tamanho 8 milhões e 500 mil Km² Não diminuiu Nem aumentou Só que naquela época Não havia problemas fundiários Todas as terras Eram do governo Estavam lá Soltas A vontade Não tinha problema O governo poderia Ter feito uma reforma agrária Aproveitar Os negros já estavam Na agricultura Olha Se tivesse feito isso Sinto muito Alexino Eu teria que conhecer você Em outro contexto Que essa reunião aqui Não estaria acontecendo Pelo menos com esse assunto Nós teríamos que estar discutindo Aqui outra coisa O Brasil seria outro Então o 14 de maio É um dia que nos alcança hoje Quem sair aqui de automóvel Dependendo do que vai encontrar Pelas esquinas Nós vamos ver que o dia seguinte O Rio de Janeiro Vive isso bem Bem feito Eu disse Para uma autoridade do Rio Porque o fim da escravidão Se deu no Rio Mas o Rio de Janeiro Gente Era uma cidade De escravidão urbana Imagine você Doutor Alexino A metade da população Do Rio de Janeiro Era escravizada Era escravo urbano Escravo de ganho Cozinheira Ferreiro Alfaiato Sapateiro Eu tinha a pessoa escravizada E alugava o trabalho dela Terminou a escravidão Para onde essas pessoas foram Elas não tinham onde viver Aquela topografia bonita Do Rio Cheia de morros As pessoas subiram para lá Chegaram lá E nunca mais saíram Hoje essa violência Que a gente vê É resultado É um numerante Então o Rio Não tem do que reclamar Você colhe o que você plantou Para terminar Eu queria falar Aqui algo muito importante Que a nossa Cristiane Falou A Cristiane Falou do Políticas para Mulheres Olha Nos concursos públicos É uma maldade Onde Mede só a competência As mulheres sempre ganharam Nos concursos públicos Por que que na universidade Alexino Você tem mais chefe Mulheres Que nas empresas Porque lá Vale o mérito A capacidade É concurso No mundo corporativo Não é assim Então tem que ter cotas Para mulheres Onde a mulher não está Aonde? No poder Eu vou falar sinceramente Os homens não levam a mais Vou falar muito calmamente Vocês acham Que o Brasil Não adianta Porque nós temos Uma pretenda A mulher Não vou entrar no mérito Aqui Aqui não Eu só quero dizer o seguinte Vocês acham Que o Brasil Seria o que é Se as mulheres tivessem Mais poder? Vocês acham Que nós teríamos Uma infância abandonada Nós teríamos Que nós temos Se nós tivéssemos Mais mulheres no poder? Eu asseguro que não Então eu quero dizer o seguinte Cotas tem que ter Nas eleições Para mulheres Nos concursos Não Porque elas já são maioria Elas já são maioria Eu gostei do aplauso Que não foram só as mulheres Que aplaudiram Então Está ótimo isso Está ficando bom E para terminar Irene Minha querida Irene Aparecida Morgan Freeman Eu não gosto Do Morgan Freeman Eu gosto muito Como eu sou espiritualista Não tenho que falar Aqui da minha religião Eu penso precisamente Como ele Só que na vida real Não há raça Na espécie humana Mas todo mundo Concorda que há racismo Na segunda guerra mundial Matou-se Seis milhões de pessoas Que se entendiam Que elas podiam morrer Durante 350 anos Esclavizaram pessoas Porque achavam Que elas eram escravizáveis Então eu quero dizer Que não tenha dúvida Que a geração do futuro Nossos tataranetos Vão achar muito engraçado Ter uma reunião Para discutir O que eu estou discutindo aqui Mas como nós ainda não chegamos lá A gente vai ter que trabalhar No tempo presente Foi um prazer Foi uma oportunidade Muito boa Ter estado aqui Obrigado Sim Eu só quero dizer que chegou Uma pergunta aqui Do Eliseu Da Segurança Pública Não vamos ter tempo Não vamos ter tempo de respondê-la aqui Mas eu vou encaminhá-la Eliseu Para o professor Luz Santos Bom Professor Quero muito agradecer Acho que a sua fala Sempre elucida muito E eu penso Que a fala do professor Deixa clara uma coisa A questão de políticas Afirmativas Direitos civis Não é uma questão Se eu concordo Ou não São direitos Muito obrigado Obrigado